Olá, boa noite pra você. Estacionar o carro em Belo Horizonte está cada vez mais difícil. E olha que eu não estou falando da falta de vagas não. O assunto da reportagem que você vai ver agora são os preços abusivos cobrados por vários estabelecimentos. A maior variação encontrada foi no valor do pernoite. A diferença pode chegar a 600%. É, não está nada fácil encontrar um estacionamento para chamar de barato. Segundo os motoristas, os preços estão cada vez mais assustadores. Está muito caro. Está fora da realidade. Absurdo. Difícil demais. O preço é exorbitante. É o que revela também o estudo do site Mercado Mineiro. 73 estacionamentos foram pesquisados. O preço médio da hora aumentou 2,23% nos últimos seis meses. Pode parecer pouco, mas o problema é a variação de preços, que chega a 600%. É o caso do pernoite, que pode custar entre 10 e 70 reais. A fração de 15 minutos fica entre 1 e 6 reais. A de meia hora pode ser encontrada de 2 a 10, a hora de 4 a 16, a diária de 16 a 70 e a mensalidade de 180 a 420 reais. A pesquisa apontou também que os estacionamentos dos shoppings foram os que mais subiram. O consumidor hoje fica assustado na hora que ele vai em um determinado shopping e aumentou 15,5% em um ano, bem acima da inflação. Basta saber que a inflação foi de 10,5% e somente esse shopping subiu 15,5%, que seria 50% acima da inflação oficial do governo. Estacionamentos de hospitais do centro da cidade, dos aeroportos, também ficaram mais caros. De acordo com o levantamento, os principais motivos de tanta diferença são a concorrência e a localização. Por isso, a dica, segundo o estudo, é pesquisar. Rodar alguns quarteirões à procura de um estacionamento mais em conta. Nós estamos em frente à rodoviária, onde a diária custa R$ 61,20, mas basta atravessar a rua e pagar R$ 26,00 pelo mesmo tempo. Quando ele vai no centro, se ele ficar 3 ou 4 horas pagando R$ 16,00, será que já não vale a pena ele pagar a diária? Ou será que ele não vale a pena, de repente, ele ir de táxi, ou até mesmo de ônibus, dependendo do horário? Então, tudo isso ele deve levar em consideração, porque ele, além de pagar o estacionamento, ele está pagando ali o combustível que está nas alturas também. Tem que pagar, a gente é obrigado a pagar. O barato está quase que impossível. É, outro dia eu paguei R$ 30,00 por 4 horas, não é mole não. Uma motorista que teria avançado o sinal vermelho bateu num ônibus hoje, no bairro Cidade Jardim, em BH. Ela é enfermeira, mas dirigiu um carro para instrução de habilitados. A motorista foi retirada do carro e socorrida por uma equipe do SAMU. Juscinélia Dias Ferreira foi imobilizada e levada para o Hospital João XXIII. A batida foi no cruzamento das avenidas do Contorno e Olegário Maciel. Pedaços do veículo se soltaram e foram parar do outro lado da pista. O motorista do coletivo disse que não conseguiu evitar o choque. Olha só, o carro atingiu a lateral do ônibus e ficou com a frente bastante danificada. Oito passageiros estavam no ônibus que faz a linha 9104, Sagrada Família Luxemburgo. Ninguém se feriu. Era a primeira viagem do dia para Samuel. Ele afirma que o sinal estava aberto para o ônibus. A senhora aqui é o Anaconde Linhares, ela avançou o sinal do contorno. Aí eu tirei para cá para não evitar, mas me evitou. O pai de Juscinélia chegou pouco depois ao local do acidente. Ele contou que a filha é enfermeira e estava indo trabalhar no carro do marido, que é instrutor de motoristas habilitados. Depois do susto, veio o alívio. Bem esse material, depois você arruma outro, com um ano, com dois, com três. Você arruma outro, né? A vida é que nunca você recupera ela. Hoje o maior desastre socioambiental do país completa dois meses. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana, da mineradora Samarco, matou 19 pessoas. Duas continuam desaparecidas. Causou prejuízos irreparáveis à fauna e à flora, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo. Até hoje, os sobreviventes da tragédia convivem com a lama nas ruas dos distritos atingidos. No caso específico de Bento Rodrigues, os moradores ainda não receberam o que precisam para voltar à vida normal e a ter renda própria. As lembranças de um dia de terror ganharam traços, cores e a simbologia da arte. Paula recebeu o quadro de presente dois meses depois da tragédia. Ela aparece em cima da moto, avisando os vizinhos que a barragem havia se rompido. Além do desespero das pessoas, o artista de Mariana pintou uma imagem que não foi vista, mas que representa o que Paula sentiu naquela hora. Esta pomba que para ela retrata o Espírito Santo de Deus. Deus me usou naquele dia. Aí assim, ele deixou olhar para trás, deixou acontecer nada. Foi realmente desse jeito mesmo que ele imaginou. Eu acho que se eu olhasse para trás, eu bambiava. Eu bambiava de ver aquela cena. Paula, Cláudia, Seu Antônio e Dona Maria. A família há um mês está nesta casa alugada pela Samarco, tentando fazer o presente ficar mais leve, para aliviar a dor do passado, para que o futuro traga o que eles mais querem, a união da comunidade. Quero a nossa comunidade de novo, os mesmos vizinhos, o mais próximo da característica que a gente tinha lá, as mesmas ruas. Quero a minha comunidade de novo. Eu quero, assim, viver tranquilo, que eles façam a nossa comunidade, para que nós ficamos juntos de novo. Mas enquanto isso, não está nada fácil. Para mim, está muito ruim. Ruim mesmo, porque eu não tenho nada a fazer, não ver os amigos que a gente via todo dia. Então, está péssimo. Neste dia que marca dois meses da tragédia, está programada apenas uma reunião entre os desabrigados. Eles vão traçar estratégias para cobrar agilidade na reconstrução de Bento Rodrigues. O que foi definido até agora, com mediação do Ministério Público, é que cada família vai receber 10 mil reais para recomeçar a vida, mais 10 mil como adiantamento da indenização. As que perderam algum parente vão receber 100 mil reais. A Samarco prometeu depositar esse dinheiro até o dia 31 deste mês. O prefeito de Mariana se reuniu com a comissão de desabrigados. Juntos definiram que as doações em dinheiro vão ser divididas entre as crianças dos distritos afetados e os chefes de família que não têm filhos. Um total de 1 milhão e 16 mil reais. Vamos criar uma conta poupança e quando essa criança fizer 18 anos, ela vai poder retirar esse recurso preferencialmente para estudar. Porque a gente percebe que pelo menos até dois anos de faculdade a gente vai conseguir pagar para essas crianças. Ele disse ainda que vai se encontrar na próxima sexta-feira com o presidente da Samarco. Um dos assuntos é a reconstrução da comunidade. Eu vou apresentar para ele algumas áreas que já foram apresentadas ao município para que a gente defina se a gente apresenta essas áreas aos moradores de Bento e também conversar com Paracatu se a gente vai reconstruir em um determinado local para agora a gente dar o segundo passo e começar a iniciar a reconstrução dessas vilas. Muitas perguntas a respeito da tragédia continuam sem respostas. A principal delas é sobre a causa do vazamento dos 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Ontem, o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Bustamante, disse que deve pedir à Justiça mais uma prorrogação para que possa concluir o inquérito, que vence agora, no dia 9, e ainda depende de alguns laudos periciais. Paralelamente, a Samarco e as acionistas Vale e BHP Billiton contrataram uma empresa norte-americana para apurar os motivos do estouro da barragem. A mineradora informou ao jornal Estado de Minas que, em função da complexidade do acidente, a expectativa é de que os laudos conclusivos saiam dentro de seis meses a um ano. Além da causa do desastre, outras questões estão pendentes. Houve mesmo irregularidade na concessão da licença para a operação da barragem? Os responsáveis serão processados e punidos? E as cobranças do Ministério Público serão atendidas pela Samarco? Ainda não foi definido onde será reconstruído o distrito de Bento Rodrigues arrasado pela tsunami de lama da barragem do Fundão. Como será o plano da Samarco de recuperação dos danos ambientais? E quando a mineradora vai depositar os 2 bilhões de reais determinados pela Justiça Federal para isso? O que foi feito até agora pela Samarco? Pagamento aos desalojados de um salário mínimo, mais 20% por dependente e cesta básica mensais. 408 cartões foram distribuídos até ontem, segundo apurou o jornal Estado de Minas. Acomodação de vítimas em casas alugadas. Distribuição de 811 cartões de auxílio mensal a ribeirinhos e pescadores até ontem. Reconstrução de pontes destruídas. E a distribuição de água potável para populações de cidade com o abastecimento comprometido pela lama. Uma lotérica foi assaltada em Machado, no sul de Minas. Os bandidos usaram marreta para quebrar o vidro do guichê. Esse foi o terceiro assalto à loja. A dupla chega de moto. Repare que o garupa quase cai ao pular do veículo. Ele entra direto na casa lotérica que está lotada. Desesperados, os clientes correm ao perceber o assalto. O criminoso fica no estabelecimento por alguns segundos e em seguida sai com uma mochila cheia de dinheiro e foge com o comparsa. O que mais chama a atenção, olha só, é que a casa lotérica fica aqui dentro da rodoviária de Machado. Além das pessoas que estavam aqui na fila, muita gente viu a ação dos criminosos. O bandido que desceu da moto, ele entrou direto aqui no estabelecimento e com uma marreta ele quebrou este vidro. Ele pulou para dentro do balcão e roubou todo o dinheiro das gavetas. Eles chegam, fazem um barulho grande, pegou uma marreta, quebrou o vidro, assustou os funcionários e acabaram entrando no estabelecimento. Como nós tínhamos já feito sangria, então pegou o que tinha nos caixas, nos numerários. Clientes e funcionários da lotérica estão assustados com a ousadia dos bandidos. Infelizmente nós estamos sem segurança. Seu Jacobi pede mais segurança. Fica muito tenso porque você fica desprotegido, é cheque sem fundo, é nota falsa, é assaltante. Você trabalha sem segurança. Dois rapazes foram presos suspeitos de assaltar uma lan house em Juiz de Fora. Funcionários e clientes passaram por momentos de pânico durante o crime. De acordo com os funcionários, essa foi a terceira vez que a lan house foi invadida por bandidos. Um dos rapazes chegou a atirar durante o assalto. Eles ficaram apontando a arma e uma arma disparou, mas eu acho que era, não sei se era de bala mesmo, se era chumbinho, alguma coisa assim, mas saiu muita fumaça na hora que disparou a arma, então eu acho que falhou o tiro, não sei. O veículo usado no crime não foi encontrado, mas a chave de uma moto foi apreendida. De acordo com a polícia, um dos suspeitos deixou o celular cair durante a fuga. A foto que estava no aparelho ajudou os militares a chegarem até a casa dele. Lá um carro foi apreendido. Como ele já estava sendo monitorado pela polícia militar, já tínhamos informações de quem era. Nós fomos até os locais onde ele poderia ser encontrado. De fato, ele foi encontrado, foi reconhecido, falou que realmente estava no assalto e ele estava com outro compasso que estava dando cobertura para ele. Os dois homens de 19 e 29 anos foram presos no veículo. Com eles, a polícia encontrou roupas parecidas com as utilizadas no assalto, flagradas pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento. A polícia prendeu com suspeitos R$ 650,00 em dinheiro, uma balança de precisão, uma porção de maconha e dois celulares. Um dos suspeitos nega ter participado do assalto. Me pegou na frente de casa, cheio de polícia, me abordaram, me levaram lá em casa e falaram que era a roupa do assalto, sendo que na filmagem do assalto está sendo outra roupa. É impunidade, ele vai ficar preso, mas daqui a pouco ele já vai estar solto de novo e vai fazer tudo de novo, do mesmo jeito. Continua internado em Belo Horizonte o prefeito de Santa Luzia, Carlos Calisto. Ele está no Hospital Mater Dei desde domingo. O prefeito sofreu um derrame cerebral. Ele foi submetido ao tratamento endovascular do aneurisma e segundo o último boletim médico, continua sedado. A prefeitura de Santa Luzia complementou o estado de saúde do político, dizendo que a situação clínica dele é boa, mas inspira cuidados especiais. O governo de Minas vai assumir a rodoviária de Belo Horizonte até o fim de janeiro. Antes a responsabilidade era da prefeitura, mas o contrato terminou. Os passageiros continuam se perguntando se a nova rodoviária, enfim, vai ser construída ou se haverá apenas melhorias no local. Foram quase 13 anos de administração municipal. Mas a rodoviária que recebe cerca de 40 mil pessoas por dia carrega problemas que surgiram bem antes disso. A escada rolante não funciona desde 1982. O teto está cheio de infiltrações e em dia de chuva é fácil encontrar goteiras. Para acessar as plataformas de embarque é preciso esperar este elevador ou encarar vários degraus. Se tivesse pelo menos uma rampa já seria bem mais fácil. Faltando muita coisa. Estes são apenas alguns dos problemas que desde o primeiro dia útil do ano voltaram para as mãos do estado. O convênio com a prefeitura terminou no fim de 2015. De acordo com a administração municipal, a transição deve ser feita aos poucos. Uma comissão vai ser criada em parceria com o governo de Minas. O objetivo é garantir o emprego de quem presta serviço aqui e os contratos com empresas e comerciantes. Mas e os problemas que duram anos e acabam afetando os passageiros? Será que podem ser resolvidos? Venha mudar, que seja para melhor, né? Se as melhorias ainda não chegaram por aqui, a esperança de muitos é o novo terminal. Ele deveria ter sido entregue no meio do ano passado, mas por enquanto o terreno está assim, cheio de mato. Segundo a prefeitura, a construção deve começar em fevereiro. A previsão é de que a obra dure um ano e meio. A área de 70 mil metros quadrados fica no bairro São Gabriel. Enquanto as administrações mudam e tudo parece continuar na mesma, é desejar pelo menos boa viagem aos passageiros. Nada de ônibus nem de avião. Os moradores de Belo Horizonte estão viajando mais de carro neste período de férias. O número dobrou em relação ao ano passado. É o que revela uma pesquisa do Ministério do Turismo. A estatística se confirma nas oficinas mecânicas e também nas estradas. Nesta oficina, o movimento de carros para fazer revisão na parte elétrica, no motor e na suspensão começou a aumentar antes do Natal. Foi uma surpresa, a gente não esperava. Na verdade, até a gente pensou, nós pensamos que com a crise, nós não teríamos esse aumento e sim até uma redução. O carro tem sido o meio de transporte preferido dos turistas da capital mineira. 53% dos belo-horizontinos que participaram de uma pesquisa do Ministério do Turismo em dezembro, disseram que tem interesse em viajar nos próximos seis meses e que o passeio será feito de carro. No mesmo período de 2014, apenas 28% dos entrevistados tinham essa intenção. O avião ficou em segundo lugar na preferência, com 33,5%, seguido do ônibus, com 12,5%. Atualmente, viajar de carro está mais em conta do que viajar de avião. Realmente, de avião estava ficando mais de R$ 1.500,00 só para ir. A gente até procura umas promoções para viajar, mas é difícil. Aqui, a locomoção de carro é o principal meio, acho que para a maioria da população ainda. A Polícia Rodoviária Federal tem percebido um aumento cada vez maior da frota nas estradas. A gente volta já já. Passar férias em Belo Horizonte pode ser muito divertido. Tem um montão de atividades oferecidas no espaço, dedicadas às brincadeiras e ao conhecimento também. Primeiro, um passeio à exposição sobre a Era dos Dinossauros, seguido de uma aula sobre o tema. Qual é o dinossauro que mais assusta a gente quando a gente vê no cinema? O de Rex. E então, mãos à obra. Agora eu vou tentar desenhar um dinossauro. Eu estou achando ele muito legal e interessante, porque a gente aprende mais sobre os dinossauros. Eu adoro os dinossauros e eu sempre vejo filmes sobre ele, vídeo, pesquiso. A oficina gratuita faz parte da programação de férias do Espaço do Conhecimento FMG. Diversão com muito aprendizado. A gente tem que conseguir atividade para as crianças, né? Então, nem sempre a gente consegue parques, praças. A gente tem priorizado também essas atividades físicas nesse período de férias. Mas também queremos levar algum conhecimento. Mas o museu, parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade, tem atividades, mostras e descobertas para pessoas de todas as idades. E todo o espaço aqui dentro nos ensina alguma coisa. Inclusive, as escadas, que são uma exposição permanente. À medida que vamos subindo, nos deparamos com perspectivas diferentes das coisas. Partindo das formas menores, como essas partículas minúsculas aqui no primeiro andar, até chegarmos às formas maiores, astronômicas. Aqui, já no quinto andar, onde vemos galáxias e conjuntos de estrelas. Aqui também fica o Planetário, um dos locais mais visitados do museu. O terraço permite a observação do espaço à noite e, na cúpula, projeções do céu. Tudo acompanhado por monitores, alunos da universidade. São atividades relacionadas a um conteúdo científico e cultural. E são atividades que têm o caráter lúdico, porque elas buscam trazer não só esse público, mas também contribuir na formação dos alunos. Vim trazer minha neta. Acho que é uma oportunidade ímpar. Quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre levei em museus, teatros. E hoje a moçada fica muito meninada, né? Muito tentada pelo celular, os jogos. Então, achei uma oportunidade ótima de estar aqui com ela. E ela está bastante interessada. As férias no museu vão até o dia 31 de janeiro, no Espaço do Conhecimento UFMG, que fica na Praça da Liberdade, número 700, em Belo Horizonte. Outras informações pelo site ou pelo telefone que aparecem aí na sua tela. Divirta-se. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho